Então galera, vamos para mais um vídeo do canal, meu nome é Renan, sou aqui do canal da Concept Películas, para quem não me conhece, o vídeo de hoje a gente vai estar fazendo a troca de faixas desse Camaro aqui, que já está bem desgastado, vou mostrar depois aí no vídeo para vocês, se gostar do vídeo não esquece de deixar o like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para estar recebendo notificação quando a gente estiver postando vídeos novos aí, que a gente posta vídeos aí toda semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Ativa o sininho pra estar recebendo notificações também A gente posta vídeos aí toda semana Sobre envelopamento, películas Pode estar trocando uma ideia também Só chamar aí nos comentários Ou lá na rede vizinha, ou lá na rede vizinha E é isso aí, valeu! Até o próximo vídeo, um abraço!